Graças e paz amados, aqui quem fala é o Pastor Elisê Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Amados, eu quero hoje compartilhar com vocês um entendimento sobre por que o Brasil está sendo bombardeado com tanta profecia sobre o tsunami. Quem ainda não assistiu os vídeos que fala das profecias, o áudio das profecias que nós recebemos no WhatsApp, é só você entrar aí no meu canal, procurar, tem dois vídeos aí que falam, que eu mostro os áudios para as pessoas, entendeu? Uma coisa que eu quero deixar bem clara, amados, os áudios, eles não estão falando do fim do mundo. Tem muita gente achando que o áudio está falando do fim do mundo e é só de um tsunami de algo que está acontecendo já no Brasil, entendeu? Não é o fim do mundo, igreja. É o princípio das dores apenas, tá? Mas como que Deus julga o Anasama? Como que a justiça e o juízo de Deus vêm sobre uma nação? É isso que eu quero falar com vocês com poucas palavras, tá? Vou dar alguns versículos bíblicos para vocês, para trazer esse entendimento a vocês, tá bom? Vamos lá? Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15 e o versículo 16. É, aqui Deus fala sobre Abraão, né? Deus fala com Abraão. Nós vamos ler aqui do versículo 15, ó. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. Aí Deus vai e fala para Abraão a promessa. E a quarta geração tornará para cá. Porque a medida de injustiça, em algumas Bíblias fala iniquidade. A medida de iniquidade dos amoreus não está ainda cheia. A medida de iniquidade, a medida de injustiça. Iniquidade significa, no hebraico, Avon, que vem do termo Avá, que significa perverter, significa injustiça. No Novo Testamento, nós vamos ler a palavra Anomia, que significa sem lei. Injustiça ou iniquidade são palavras muito usadas na Bíblia, né? Que trata-se do pecado, do pecado cíclico e comportamental. Deus não vem julgar uma nação de uma hora para a outra, irmãos. Mas Deus já sabe que as pessoas estão vivendo com a mente cauterizada. E nos dias de hoje, pregar sobre isso é levar xingamentos, porque as pessoas não acreditam, irmãos. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Ninguém acredita na ação divina de Deus sobre a natureza, sobre o ser humano. Mas, graças a Deus, que Deus está levantando pessoas e despertando pessoas a esse entendimento. Quando Deus falou com Abraão sobre a terra de Canaã, preste atenção que nesse episódio aqui, Deus fala e promete aquele lugar a Abraão. E ainda diz assim, ó, a medida de iniquidade dos amoreus ainda não está cheia. E isso pode ser centenas de anos, tá? Como foi aqui no caso de Abraão. Aqui, Deus está falando com Abraão na terra de Canaã. Sabe quantos anos depois que isso aconteceu? Seiscentos anos depois que, através de Josué, eles entraram em Canaã para conquistar e julgar todos, matar todos os que moravam ali, todos os amoreus. Seiscentos anos depois, o Brasil já está caminhando para essa idade de descobrimento, essa idade de colonização. E, desde antes, a gente sabe que a iniquidade, o roubo, a corrupção, a violência, a prostituição, já vem desde aquele tempo. Então, o Brasil, ele está chegando a esse nível de iniquidade, esse nível que já está se enchendo, preenchendo, e Deus vem com juízo e com justiça sobre a nação. Para quê? Para que haja arrependimento. Como nós vemos também na Bíblia, dois casos de duas cidades que foram destruídas por causa do juízo de Deus, Sodoma e Gomorra, tá? Existe na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, Deus falando sobre o galardão da iniquidade. O que é galardão? A palavra galardão significa prêmio, significa uma recompensa, significa um pagamento. Vamos ler aqui? Segunda Pedro. Então, amados, o que está acontecendo no Brasil é isso, o Brasil está prestes a receber. Um galardão de iniquidade, um galardão de injustiça, ou seja, uma recompensa devido a tantos pecados que têm chegado diante do trono de Deus. Igreja, é tempo de se arrepender, é tempo de orar de genjum, de choro, de lamento, de pranto. É tempo da gente invocar o nome do Senhor e declarar que venha a justiça e o juízo de Deus sobre essa nação. Mas que venha para trazer o arrependimento. No nosso canal, amados, você vai encontrar vídeos de pregação. Vou deixar como indicação para vocês um vídeo que a gente fizemos agora sobre arrebatado ao inferno, saindo dos cativeiros espirituais. Também tem um outro vídeo chamado A Iniquidade e o Lixo Espiritual, que fala um pouco sobre essa dinâmica que eu acabei de falar para vocês, de como funciona a iniquidade. O que é iniquidade? Nesse vídeo, nessa pregação, você vai entender o que é iniquidade. Então, eu quero que você se inscreva aí no nosso canal, deixe um joinha nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Aqui foi só para esclarecer. Repito de novo, não é o fim do mundo, irmão. As pessoas estão comentando, é porque o fim do mundo não vai acabar com água, tal, tal, tal. As pessoas estão comentando tudo errado. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Igreja, pastores, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos entrar na presença do Senhor para nos arrepender, confessando nossos pecados, pedindo a Deus que Deus salve essa nação. Quantos evangélicos que tem no Brasil? Quantos cristãos não tem? São milhares e milhões, irmãos. E por que a corrupção, o crime, a violência, a prostituição ainda está forte aqui? Porque precisa de homens e mulheres de Deus sinceros, que não se vendem, que não se corrompem. E Deus está à procura de você, amado. Deus está querendo levantar eu e você, nós, para sermos a diferença nessa nação. Amém?